Música Fala galera do Bregemaníacos Diretamente do Teatro XP Aqui no Jardim Botânico Ao lado do Jockey Club Estamos com o meu xará Renato Que ele está cobrindo o evento da Bregemaníacos com novidades pra vocês Renatão, conta um pouquinho pra gente Da história, da ideia de criar essa cerveja É uma samarca de cerveja Que é muito mais que uma cerveja Vem um conceito Exatamente Primeiramente eu tive a ideia De lançar a cerveja Quando eu estava morando no Texas Eu morei durante um ano nos Estados Unidos No Texas, num rancho de um amigo meu E eu sempre gostei de cerveja Sempre fui apaixonado por cerveja E lá eu vi que a cena da cerveja artesanal Era muito forte Diferente tipo de rótulo Enfim Quando eu voltei pro Brasil Eu tive essa vontade De empreender nesse ramo E aí eu voltei de lá Tipo em 2016 Cheguei aqui no início de 2017 Já pensando de que forma que eu ia fazer E tudo mais Como eu tenho casa em Itaipava E frequento a cidade E lá é a capital O Petrópolis é o pódio cervejeiro Tem muita micro cervejaria Muita cerveja artesanal de qualidade lá Enfim Então eu escolhi lá A Brewpoint Uma cervejaria lá de Petrópolis A gente é cigano Então a gente começou a desenvolver Começou a conversa E a gente fez acontecer E aí a gente lançou a Brewhood E só fazem cerveja e lata Você pode explicar um pouquinho pra gente Fazer uma síntese aí Do motivo disso Tá, então Voltando lá fora Nos Estados Unidos A maioria das cervejas artesanais Estão invasando em lata E assim O mercado já sabe Que a lata hoje É a melhor forma de invasão Pra uma cerveja lupulada Pra cervejas lupuladas Que no caso O lupulo é meio que a alma Da Brewhood A gente gosta Dos lupos americanos Dos lupos cítricos A gente acredita no futuro É que o futuro Da cerveja É essa pegada de aroma De amargor Então E a lata é a melhor forma De invasão pra cerveja lupulada Porque o lupulo não pode pegar luz E tudo mais Preserva mais as qualidades De sabor E aroma Além de elas serem Das latas serem 100% recicláveis O que é super bacana Então A gente fala o seguinte Que a lata Ela é bom pro consumidor Porque a gente tá entregando Um produto melhor É bom pro meio ambiente Porque ela vai retornar 100% reciclável E o Brasil A gente mora num país Onde as pessoas Tem muito catador de lata E tudo mais Então é bom pra sociedade também Então acho que todo mundo Sai ganhando Então a gente acredita A gente sabe que tem Muita resistência Ainda tem muita gente Que tem resistência à lata Mas a gente acredita Mas a gente acredita que essa resistência Vai diminuindo As pessoas vão passar A entender porquê E a gente tá investindo nisso A gente tá acreditando E a gente realmente A gente tirou As nossas garrafas De linha De produção E a gente só vai focar Última semana Antes do carnaval E você Janeiro e fevereiro Mês de férias Que vem de fora do Rio E também acompanha o canal Pergunta a gente Que a gente mostra o endereço Apresenta o Renatão aqui Pra curtir esse belo evento Saúde!